Olá, meus amigos. Minhas amigas, encontramos essa enorme árvore seringueira falsa, originária da Índia, Indonésia e Malásia. Aqui no Brasil é conhecida como ficus italiano, o motivo que os italianos trouxeram as primeiras árvore muda em vaso para decoração. Olha o tamanho dessa árvore, que maravilha de árvore. Árvore muito antiga, de mais de 100 anos de idade. A árvore é enorme, tem bastante raízes. A perigueira, como tem um galho muito longo, ela solta essas raízes para ramificar no solo para transformar em caule, para sustentar o galho longo. Raiz muito forte, você pode perceber. que muito tempo vai transformar em caule. Pode ser que ramifica no solo, transforma em caule para sustentar o galho longo. Que maravilha de árvore. São raízes resistentes. Vou fazer um teste. Vou fazer um teste aqui na raiz. E funciona como um balango. para lembrar o tempo das crianças. São raízes muito fortes. A árvore tem essa habilidade de ramificar no solo, transformando em caule. O motivo é que a árvore é grossa e muito rápida. Que maravilha de árvore. É muito rápida. Árvore muito antiga, mais de 100 anos de ave. Olha o tamanho. Dessa árvore. Mais uma árvore. Apresentada. Árvore centenária. Que maravilha Se você gostou do vídeo Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Para fortalecer o canal Dá o like E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo